A-T-O-M-O Canto dos pés nus de Cesárea Évora O beijo é grego, é Grégora, Mandrágora, agora alucina Traz ideologias de Sankara, vibrante ao tecido de Ankara Minha pedra turmalina Clima afrodisíaco, como os signos do zodíaco No cosmo nosso corpo dança, ressignificando o que é grande Indo além de onde a glande, língua ou o dedo alcança Clima afrodisíaco, como os signos do zodíaco No cosmo nosso corpo dança, ressignificando o que é grande Indo além de onde a glande, língua ou o dedo alcança Era imagem sacra, no falo soca, seu chakra se choca No solar plexo, a gente troca, se toca no espírito É bem mais que algo explícito ou ilícito o nosso sexo Deitado sobre uma nebulosa, aroma de patchouli rosa Reza, são seus gemidos, nossa matéria Treta se restaura nessa atmosfera áurea Sob a aura dessa ilibada libido Nosso suor cai como orvalho Pernas misturadas, tal baralho Místico de tarô e runas Me joga na cama, feito buzios Rescortina, meu prepúcio Clima afrodisíaco, como os signos do zodíaco No cosmo nosso corpo dança, ressignificando o que é grande Indo além de onde a glande, língua ou o dedo alcança Clima afrodisíaco, como os signos do zodíaco No cosmo nosso corpo dança, ressignificando o que é grande Indo além de onde a glande, língua ou o dedo alcança Clima afrodisíaco, como os signos do zodíaco No cosmo nosso corpo dança, ressignificando o que é grande Indo além de onde a glande, língua ou o dedo alcança Clima afrodisíaco, como os signos do zodíaco No cosmo nosso corpo dança, ressignificando o que é grande Vindo além de onde a glande, língua ou dedo alcança